Um evento voltado à literatura no espaço da arte em Francisco Beltrão. A primeira noite dos escritores lotou o auditório para o evento com diversas atrações. A primeira da noite foi o lançamento de quatro obras de escritores beltronenses. Sempre no dia 5 de novembro nós queremos que seja um marco para Francisco Beltrão todos os anos acontecer a noite dos escritores. Onde todos os escritores beltronenses que desejam lançar seus livros faremos numa única noite, tornando assim uma noite de gala para a literatura beltronense. Depois o reconhecimento ao escritor Enio Quiapete, que faleceu em abril deste ano. Ainda durante a noite foi lançado 15 obras em plataformas digitais da escritora beltronense Tânia Penso Guedim, que faleceu no início deste ano. Tânia sempre foi muito atuante na cultura em todo o Brasil, sobretudo aqui em Francisco Beltrão, onde foi secretária da cultura por 12 anos. Os cadernos foram escritos por ela neste tempo e agora estão disponíveis na internet e podem ser acessados até pelo celular, em qualquer lugar. E para fechar a noite, a premiação do 12º Concurso de Literatura, promovido pelo Departamento de Cultura, em parceria com o Jornal de Beltrão. Este ano foram inscritos 156 trabalhos em três categorias, conto livre, poesia livre e estudante. A organização recebeu inscrições de todo o país. A concorrência é nacional. Isso de um lado fica aquele temor de não premiar a gente daqui, mas de outro lado valoriza os trabalhos daqui. Isso que aconteceu. Ao todo, foram 20 premiações diretas em dinheiro, variando de 300 a 1.500 reais. A Rosimar Més, estudante da APAI de Amperi, estava só sorrisos. Ela ganhou na categoria 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Tentei falar que antes das redes sociais entrar na vida de todo mundo, era bem mais complicado e agora ficou bem mais fácil. Você acha que melhorou? Melhorou. Melhorou muito. Como que você se sente, sabendo que ganhou um prêmio com esta tua poesia? Muito emocionada. Meu Deus, eu não acredito. Eu não estou nem acreditando. Mas é verdade, Rosimar. A sua poesia provou que a literatura não tem barreiras. Vale a pena acreditar neles. A gente sempre tem que acreditar. Eles têm potencial e é só a gente acreditar neles e fazer o trabalho que eles conseguem. Acreditar. Isso é o que a mãe de Rosimar sempre fez. Agora é só orgulho. Nossa, fica muito orgulhosa, né? Da filha que tem, feliz. Quer dizer, o apoio valeu a pena? Vale, né? Vale a pena, né? A gente apoiar, a gente ajudar. E no que depender da escritora, tem mais obra por aí. Se Deus quiser, eu vou escrever. Porque eu tenho mais de 20 poesias guardadas. Para ver se eu formo um livro daqui a um tempo mais. Mas eu não vou parar de escrever. Nunca, né? Vou continuar. Parabéns, então. Obrigado.